entre 5 mil e 25 mil reais. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. O relator do processo é o ministro Castro Meira. E a justiça do Distrito Federal condenou uma casa de show a indenizar uma cliente que se acidentou dentro do estabelecimento. Em fevereiro, Michele comemorava o aniversário de um amigo no bar. No final da festa, em vez de voltar para casa, teve que ir para o hospital. Ela se machucou ao escorregar no chão molhado. Resultado, 5 pontos no joelho. A servidora pública reclama da falta de assistência do restaurante. Não apareceu nenhum brigadista, não recebi nenhum tipo de primeiro socorro. Tive que conter o sangramento com guardanapos. Eles não isolaram o local, não fizeram a devida limpeza. Este advogado explica que casos como esse são comuns, mas afirma que todo comércio tem o dever de prestar um bom serviço e por isso deve estar preparado para evitar acidentes e imprevistos relacionados aos clientes. No caso da relação de consumo, ela busca preservar a parte mais fraca da relação, que é o consumidor. Dessa forma, ela traz a responsabilidade da empresa, que busca oferir lucros, no sentido de resguardar o consumidor e responsabilizar-a por eventual dano que ela vira a causar. Michelle contou que na audiência de conciliação, a dona do restaurante levou três testemunhas, um segurança, um brigadista e atendente do caixa. Todos afirmaram que a queda foi culpa da servidora pública que estava desatenta. Lá, a empresária ofereceu R$ 200,00 de indenização, mas Michelle não aceitou. O juiz que determinou a indenização afirmou que a má prestação do serviço ficou provada nos documentos e por depoimentos. Em recurso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os magistrados explicaram que cabe à empresa ter medidas eficazes para garantir a segurança dos clientes e manteve o pagamento de indenização de R$ 4 mil a Michelle por danos morais. Não cabe mais recurso da decisão. A purada, o efetivo dano e o nexo causalidade, como não é uma questão de responsabilidade subjetiva e sim objetiva, é concedida a indenização e, claro, dependendo do pedido da parte. Sete meses depois, Michelle ainda sofre com dores e limitações, uma situação que ela prefere esquecer. Eu me senti muito humilhada, chorei bastante no dia e por isso que eu entrei com a ação, para que outros clientes não sofram a mesma coisa que eu sofri. A casa de shows foi procurada, mas preferiu não falar sobre o assunto. JJ vai para o assunto.